Olá, meus amores! Olá, titias! Nós vamos agora fazer essa atividade aí de matemática. Tá bom, titias? Crianças estão pulando corda. Vocês estão vendo aí? As crianças pulando corda. Agora, observe o comprimento da corda de cada criança. Olha aí, ó. Tá vendo? Tem a corda grande, a corda média e a corda pequena. Tá vendo? Azul, vermelho e amarelo. A corda com o cabo azul é mais comprida. A corda com o cabo amarelo é a mais curta. E vocês aí, pularam corda com o quê? Com a corda comprida ou com a corda curta? Entre tias. Vamos para essa atividade agora. Observe o comprimento dos canudos representados a seguir. Tá vendo? Tem o médio, o pequeno e o grande. O comprido e o curto. Pinte de azul o canudo comprido. Pinte de amarelo o canudo mais curto. Agora, numeral 2. Recorde o material de apoio. Os desenhos de corda. E cole no espaço a seguir. E cole no espaço a seguir. Começando da mais comprida a para mais curta. que é esse materialzinho aqui, ó. Tá vendo? O material da página 15. Aí vocês vão recortar. lá no finalzinho do vídeo. Vou recortar e vão colar aqui. Ok, tia 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 tia? E finalizando com essa daqui, pinte as crianças, as crianças cansaram de pular corda, pinte a figura da criança mais alta, quem é a criança mais alta? Contorne a figura da criança mais alta, você vai contornar circular, ok meus amores? Já os seus amigos estão passeando no parque, recorte as ilustrações de criança e material de acordo e cole a seguir a criança mais baixa para mais alta, ok? Colar as crianças ilustradas da mais baixa para a mais alta e organizá-las por ordem crescente de altura, ok meus amores? Não esqueçam e recorte e colem aqui, ok pinte? Beijos, aguardo o retorno dessa atividade! E aí